Olá, sou o Gladysson Perozini e a pedido de um inscrito eu vou agora mostrar pra você o Shopping Guarapari. E aí, você já conhece o Shopping da cidade? Se de repente você conhece, você vai matar a saudade. E se não conhece, certamente pode colocá-lo como um dos seus destinos turísticos aqui da cidade, que é um local muito bacana aí pra vir com toda a família. Aqui é o Shopping Guarapari. Como você pode ver, essa entrada é muito bacana, muito legal. E a rua do Shopping Guarapari é essa aqui, a Avenida Doutor Roberto Calmou. E aí, tá lembrando? Matando a saudade? Vamos agora entrar e conhecer um pouco aqui do Shopping da cidade. Olha aqui, é muito legal. Cinema. Sem contar as lojas e a praça de alimentação. que eu vou chegar aqui pra poder dar um giro legal pra você, conhecer melhor. Mas antes de continuar, eu convido você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E quem ainda não provou, aqui do Shopping, o tradicional sorvete. Vamos aí, caminhar, hein? Você já passou por aqui? Claro, não podemos deixar, né? De subir a escada rolante aqui. Vamos lá. Shopping Guarapari. Shopping Guarapari é um local que fica super movimentado em todas as épocas do ano. Local bem aconchegante, requisitado. E claro, principalmente, em alta temporada, ou seja, no verão. Shopping Guarapari é um local que fica super movimentado em todas as épocas do mundo. Então, vamos dar um giro aqui. E aí, chegar mais aqui, olha, pra mostrar mais uma vez a escada rolante e o Shopping. Vamos continuar aqui. Andando, conhecer um pouco mais. De repente, aí pra você, está sendo uma novidade. Estou em uma terça-feira, tá? Na parte da manhã. E aí, vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário. Aqui, eu estou descendo a escadaria, então subi pela escada rolante e vim. E essa escadaria aqui, você já desceu por ela? Vê que legal, hein? Shopping Guarapari é um local muito legal. Aí, voltei praticamente para o ponto de início. Vai deixando aí o seu like, vai deixando o seu comentário. Vou passar aqui novamente pelo meio da praça de alimentação. Aqui, eu vou sair pelos fundos do Shopping. Aqui, olha. Vai deixando aí o seu like, vai deixando aí o seu comentário, o que você está achando, deixando aí a sua sugestão de vídeo. Aqui, então, aí é a rua principal, né? Que é a Avenida Doutor Roberto Calmon. Mas, como eu disse, eu vou sair pelos fundos do Shopping. Aqui, olha. Um bacalzinho para você poder sentar. Vai ter um bom papo. Lojas, diversas lojas. E aí, matando a saudade. Vamos que vamos aí, agora para a Avenida Doutor Roberto Calmon. Muito legal, né? Muito legal. Aqui já na saída. E aí, gostou do vídeo? Então, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like e o seu comentário também. E, claro, também comente a tua sugestão de vídeo. Quem sabe entra na pauta dos vídeos aqui do Guarapari Virtual. Até a próxima! Música 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 Música